Número 1 do mundo, o tenista Novak Djokovic desistiu de representar a seleção da Sérvia na Copa ATP em Sydney, na Austrália. Torneio por equipes que inaugura a temporada. Stephanie Alves traz o motivo pra gente. Carla Djokovic se opõe à vacinação obrigatória contra a Covid-19 que é exigida pela organização do torneio. A desistência também colocou em dúvida a participação do tenista Sérvio no Aberto da Austrália, que é o primeiro Grand Slam do ano, que também exige a vacinação. Vale lembrar que Djokovic é o maior campeão da competição, com nove títulos, entre eles as últimas três edições do torneio, mas é um crítico ferrenho à obrigatoriedade da vacina.